Olá, falta pouco para começar o jogo por aqui. Eu e o Kai estamos atentos, não vamos deixar passar nada. Por favor, não coloque mudo na sua televisão. É isso aí. O jogo de hoje promete ser muito bom. O Barcelona B não quis saber de susto dentro de casa na rodada passada. Garantiu uma bela vitória enfrentando o Tenerife. Ah, Thiagão, aquele resultado de 3x1 fala por si só. O time é favoritíssimo para ganhar de novo hoje. Hoje tem um grande jogo, hoje tem Las Palmas contra o Barcelona B. E aí, Caio Abadá, dá para riscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Eu acho que é um jogo, cara, de empate. E vamos lá, tá na hora. Bola rolando. Quem for mais forte vai levar. Ficou cercado, acabou saindo com a bola. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só para você saber. Ele recebe ajuda. Juan Román. A bola saiu e o tiro de meta está marcado. A boa fase só melhora o futebol dele. Ele está jogando demais. Ele parece mais motivado a cada partida. E isso deixa tudo ainda mais fácil. O professor deu falta. Nem cartão ou só aquela bronquinha? E já temos o cartão amarelo por aqui. O árbitro está tentando controlar o jogo já desde o início. Um companheiro já chegou pela esquerda. Que chance! Que cruzamento perigoso sua defesa salvou. Chegou firme a defesa. Falta claríssima. Tem que sair cartão aí. Saiu o cartão amarelo. Foi um carrinho desprovido de noção. Fora de tempo. Falta. No replay, deu para ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo. Thiago, falta clara. Deixou o marcador falando sozinho. A bola vai para fora. É lateral. Juan Román. Pegou no goleirão e entrou. E não era um lance fácil não, Caio. Não era mesmo. Lindo cabeceio. Ele enfiou a cabeça na bola sem medo. A jogada inteira funcionou muito bem. E você quer ver o voo por outro ângulo? Está aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Juan Román Olha a boa jogada saindo, é só fazer, arriscou para o gol, pegou, gol! Essa ele resolveu sozinho, Caio chamou a responsabilidade e guardou. Jogada individual lindíssima, Thiago, ele passou por cima da defesa. Vale a pena ver esse gol de novo para o outro ângulo. Vale tudo na disputa da bola. A marcação não chega, ele continua com a bola. Se cruzar a direita é meio gol. Bola para fora, arrefeça o lateral. Ele vive um momento ruim e não dá nenhum sinal de recuperação, hein? Até porque, além de tudo, parece desmotivado, Thiagão. Deve existir algum problema que a gente não conhece. Juan Román, belíssimo corte no meio de campo. Campbell, passe bem interceptado pela defesa. Foi embora a pirarinha de lado. João Román, campeão. João Román, campeão. Chegou firme a defesa. Passe de cabeça. Tem companheiro chegando, é melhor soltar essa bola. Campbell. O juiz marcou a falta, um cartão não seria exagero, não. A bola entrou na caixinha e a gente vai rever o lance, olha aí. Sobrou categoria nessa batida colocada no canto direito, Thiago. Ele estava dentro da área e foi totalmente consciente. Vem, Chuva, ali na área. Vem, Chuva, ali na área. Campeão. Jogou dentro da área. Ganhou a dividida. Nada de falta, dividida limpa E o primeiro tempo chega ao fim com 2 a 0 no placar Um primeiro tempo com a bola muito presa no meio de campo Não chegou a empolgar ninguém, né? Não chegou a empolgar ninguém, né? Suárez! Gol, 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 gol! 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 Gol, 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 gol Cruzamento feito Suárez Tentou mandar pro gol Jogou pra fora Ele se afogou no lance, Thiago Tava desequilibrado Vamos rever aquele carrinho E o Caio Ribeiro vai dizer se foi falta ou não Pra mim o árbitro acertou deixando o jogo seguir Thiagão, ele pegou só a bola Que chegada na raça Foi muito bem agora pra salvar o time A bola se perde em lateral Suárez Campeão Tá difícil manter a posse de bola Chega na dividida Campeão Ele tem espaço, hein? Grande chance Direto pro gol Bateu colocado e marcou o golaço Gol Mais um gol dele Reforça a marcação no homem Vê gol Nunca é demais Tá aí, por outro ângulo Vamos lá. A vantagem vai ficando irreversível. É jogo de um time só. Silva. Saiu a bola, é lateral. 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 Foi por gol, uma pancada em cima do zagueiro. Ele decidiu mexer no time. Ninguém chega e ele vai avançando. E agora, goleirão? A zaga quebrou o galho do goleiro agora, hein? Passou como quis pela marcação. Lindo salto para desviar do carrinho. Caioba, o jogo está bem diferente do que a gente esperava. Um dos times está sobrando em campo. E surpreende, porque são dois elencos bem... Rapaz, que risco e falta dura. Ele já tem amarelo. Ele tem que ser expulso, Caioba. Até porque já tem o cartão amarelo. Antes mesmo do replay, já tinha dado para ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. O árbitro estava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. Caiu Ribeiro tem treinador que não tira um jogador para não queimá-lo. Está jogando mal. Esse aí é diferente. Esse aí queima mesmo. Mas está certo. Se tem alguém mal, tem que sair. E ele passou longe de fazer uma boa atuação. Está sobrando o ombro para todo lado. Bola para fora, mas valeu o esforço. Ele se esticou o máximo que deu, Thiago. Mas não pegou em cheio na bola, não. Usou a cabeça no passo. Olha que manda direto. Gol! Está lá dentro, Caio. Ele não perdeu a chance. Um gol importante para recuperar a confiança, Thiagão. Ele não vinha jogando bem. Caio de Vênus, qual foi o mérito do time que está com ele? Gente ou bobeira de quem tem gente a mais? As duas coisas, Thiagão. Claro que a marcação falhou, mas a jogada funcionou muito bem. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Agora a marcação da defesa falhou totalmente nesse lance. Ele não teve trabalho nenhum. O que é 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 o que Viu a arbitragem, viu ali, ó. O gol que ele marcou hoje significa o fim da mafase, Caio? Ainda não, Thiago. Foi importante, mas ele precisa engatar uma sequência de bons jogos para recuperar o espaço perdido. Linda arrancada. É só atirar do goleiro. Bateu direto. E entrou! Gol! Gol! Jogar com vantagem numérica fez diferença. O time foi bem ao ataque, Caio. É só jogar com inteligência e aproveitar os espaços, Thiago. Pode não ter sido o último gol do jogo. Quem é que segura o homem hoje, Caio, outra finalização. Outro gol! 100% de aproveitamento, Thiago. Ele acertou tudo o que tentou até agora. Está num dia especial. Ele recebeu um presentaço ali na área. Estava muito perto do gol. Não tinha como errar. A diferença só aumenta. O placar vai ficando cada vez mais feio. Faltam quatro minutos para terminar o tempo regulamentar. Já não está mais sozinho. Solta essa bola, rapaz. Pela queixa do jogador, tem toda a cabeça na bola. E a bola vai para fora. Ele ainda tentou se esticar, Thiago. Fez o que pôde. Falta! O jogo é brigado até o final. Bola boncinha. O goleiro ficou com ela. E segurança do goleirão. Encaixou a bola. O jogador tenta levar a bola, mas está morto. Não queria sair. Entrou com mais vontade e ficou com a bola. Acabou. E praticamente só um time entrou em campo hoje. Quatro a um. Com gente a mais em campo, aí ficou mais fácil, né, Caio? E o time soube explorar os espaços abertos muito bem. Foi uma vitória com propriedade. Mereceram. E aí E aí E aí E aí Suárez! Suárez! E está dentro da caixinha! Gol! 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 Vale o gol! Gol!